Fala buzineiro, olha esse triciclo aqui ó, deu um rolê de Campinas pra São Paulo, tá passando por aqui? Passa na sua buzina, colocamos uma original aqui pequena né, vamos ver o som dela E demos aquele talento na marítima, buzina poderosa pra tirar qualquer um da frente, vamos ver como é que ficou Isso aí galera, vem pra sua buzina